A gente vê que é um aparato do Estado que a gente precisa ter confiança para poder defender os direitos das pessoas, das famílias. A gente vê que ele é usado para outra coisa. Mas é fácil você ver se a polícia teve que oprimir alguém ou não. Cadê as pessoas que se sentiram oprimidas, ameaçadas? Cadê eles? Eu ia descendo com a foice da moto para limpar o lote lá. Isso aí eles mandaram parar. Eu parei. O capitão gritou, o que você está fazendo aqui, seu filho da puta? Essa terra é... Falou que a moto estava presa, que eu estava preso. Pois não, Tenente? Estou do lado dele. Nós temos um grupo aqui em Montes Claros, Grupo Segurança do Campo, que visa proteger todos os fazendeiros. Nós somos um grupo unido de proteção a invasões. A gente vai sem arma, sem nada. Nunca, nunca usamos nem um porrete, nada. Já parou, gente, não tinha uma bala ali. Chegou um caminhão baú. Achou que era coisa simples. Quando chegou, que abriu o baú, já foi com o tiro. Nós vamos com a bandeira do Brasil, a nossa camisa escrito segurança no campo, e simplesmente fazer uma proteção de corpo mesmo, na paz, e tentamos apaziguar. Não é uma milícia? Não, nunca. Não tem uma arma. Muito antes, pelo contrário. O general faz parte do nosso grupo, é o interlocutor para conversar. Qual o general? O general Mário Araújo faz parte do nosso grupo e é o interlocutor. Isso aí, a polícia está junto, vê que eles chamam a polícia, a gente chama a polícia também. Nós já conseguimos uma patrulha rural, através do general Mário Araújo, porque é insegurança aqui, então ele conseguiu pelo governo um carro. General ou secretário de Estado? É. Ele é aliado a vocês? É, do nosso grupo. Ele é que fazia a parte, ele é bem jeitoso para ir lá conversar. O alinhamento da PM local com o fazendeiro é muito grande. Medo a gente tem, né, porque não tem dúvida do que é o latifundiário arcaico, né, o fazendeiro arcaico que pensa em resolver tudo na bala, como é o problema aqui do Norte de Minas. A cancela que estava me esperando ficava a 30 metros da beira do rio. Dava para mim pegar. Eu atravessei para o outro lado, que ele dá 600 metros de largura, né, então ficava mais difícil, né. Assim que eu consegui escapar da morte, né. Graças ao Rio São Francisco. Assassinaram um colega nesse mesmo dia, né. Cleomar Rodrigues de Almeida. Pegou um tiro de 12 a queimar roupa. O que mais ameaça aqui é essa questão mesmo da investida, assim, do agronegócio em cima da comunidade, né, querendo nos expulsar, né, querendo expandir os negócios deles. Esses pedidos de reintegração de poços, né, a gente sabe que aí está na área da União, a área nossa, mas continua importunando a gente, né. A lei ampara nós, famílias tradicionais, as margens do rio não é lugar de criar gado. Nós não estamos um metro em terra de incra, em terra de fazendeiro. Nós estamos reivindicando a terra do governo federal, a terra que no qual a gente nasceu, cresceu. A história do lado de fundo é a história do fazendeiro, grileiro, que compra um pouco na parte dos documentos e o resto ele toma na marra. O primeiro tem até tiro pra nós aqui. Aí minha mãe foi e falou assim, Ave Maria. Aí a mãe foi e falou assim, Ave Maria não, Ave Maria é o tiro nessa testa. Tem um medo, né, a gente não tem um medo, a gente põe a fé em Deus, tem um medo, né. Até porque a conjuntura atual está muito favorável, né. Matou, pronto, aí é bom, aí não tem nada não. Então a gente tem muito medo ainda, né. Com esse novo governo aí, a gente entende que deu força aos inimigos, os latifundiários, as pessoas que se denominam dono daquilo que ele nunca foi. E aí eles vêm pra cima, vêm com tudo mesmo, andam ultimamente armado e mostrando que está armado. nos ameaça com helicóptero, manda recado pro vaqueiro. Agora começou a aparecer um tal de uns drones aí, que a gente não sabe de onde é que vem. Vêm junto com a polícia, nunca vêm aqui no município, em lugar nenhum. Um fazendeiro ou um gerente, ou seja quem for, vêm junto com a polícia fazer uma ocorrência, fazer um B.O. Se eu conseguir tirar aqui, ó. Com duas geladeiras, um. Vai arrancar a telha? Simplesmente eu estou desmanchando porque dizem que tem um liminado de despejo. Eles vêm e ameaçam a gente pra sair, que se não sair, sair na marra. Pra não acontecer isso, a gente sai numa boa. Hoje é um dia muito triste pro senhor. Hoje é. Hoje é. Hoje eu vou vá com você hoje. Não tem jeito, não? Ué, agora eu não sei, né, porque eu não posso trabalhar mais, porque eu estou com um problema no braço. Quatro bicos de papagaio na coluna e duas hernias de disco. aqui na terra, aqui. Tem dia que pra levantar dá trabalho. E a renda que eu tenho aí é 91 reais do Bolsa Família. Eu venho pra comunidade à noite, é sempre à noite, não venho de dia, nem tanto com medo de morrer na minha vida, não. é que eu sei que se eu morro, a comunidade vai ter medo. Eu só sei que a gente está perseguido, mas a gente não tem medo, a gente resiste e vamos lutar sempre, porque isso corre no sangue. Falar da comunidade pra mim é falar, como exemplo, do meu quintal, a minha infância, aonde eu nasci, onde eu dei meus primeiros passos, aonde eu caí, onde eu aprendi a me levantar, caminhar, aonde eu constitui minha família. é isso aí que você vê. É falar de algo que com palavras não dá pra escrever não, é mais forte que a gente. Música 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 Música